Foi um dia inteiro de tentativas e o máximo que Evaneide conseguiu foi cadastrar o Miguel na fila de espera para uma vaga em um CEMEI. Ele é o 28º na unidade da Vila Mauá. Eu estava tentando muitas vezes, só que o site estava fora de ar. Aí você ficou tentando desde as 3 horas da tarde, vim conseguir já era 10 e pouca da noite, mas assim mesmo para ficar na fila de espera. A auxiliar de serviços gerais precisa colocar o filho de um ano e meio na creche para conseguir trabalhar. Hoje a única renda vem do marido que é mecânico e fica o dia inteiro fora. Eu não tenho família aqui porque eu não sou daqui e para mim se eu não conseguir eu não posso trabalhar. Então fica difícil porque eu preciso trabalhar para me ajudar meu marido em casa. Por causa das inúmeras reclamações de paz, o Ministério Público fez um pedido à Justiça para que a Prefeitura regularize a situação do cadastramento em CEMEIs. A Justiça já atendeu ao pedido e determinou que o município corrija as falhas no sistema em um prazo de 48 horas a contar do momento que for notificado. Numa ação cautelar, a cautelatória, adentramos com o pedido para que seja regularizado o sistema de pré-matrícula, de cadastramento. Pode parecer pouco, mas essa medida servirá para embasar uma ação principal, quiçá uma ação principal futuramente, em que teremos dados efetivos e concretos sobre a demanda reprimida de vagas em creche e pré-escola. Na decisão da Justiça, a ordem é para que o Poder Executivo sane os defeitos virtuais e telefônicos no sistema de matrícula. E enquanto o problema não é resolvido, é preciso empregar outras formas de atendimento à população. A tecnologia existe para auxiliar, para ajudar, para facilitar, mas se não deu certo, ainda temos o chamado telefone, temos ainda o contato presencial. Todos nós, servidores públicos, somos obrigados a atender pessoalmente o particular que nos procura. O descumprimento da determinação pode gerar multa de 500 reais por dia. É o direito fundamental a uma criança ter acesso à creche e pré-escola. Isso está sendo subtraído. Para quem está cansado de esperar, fica a indignação de não conseguir um direito básico para os filhos. A gente paga imposto, paga tudo, mas não tem nada. Mas vai continuar insistindo. Vou continuar, porque eu dependo disso e preciso.